Boa de ser também Baixa no barril, baixa no bicho rosa Pronto, homem, faz o seguinte Ai, nem fudendo, mano Nem fudendo Não, 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 não Um pouquinho depois Puta merda Agora, 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 agora Puta merda Puta merda É tudo errado, velho, agora Puta merda Nem fudendo Peraí, mano, tem três corpos aqui, velho Peraí, mano, tem três corpos aqui, velho Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora Link na descrição Tibia Blackjack Está realizando um sorteio grátis De um Golden Helmet Para participar é muito simples O único requisito é ter nível 4 No site do Tibia Blackjack Se cadastra pro meu link abaixo Então corre lá, não perca tempo Tibia Blackjack Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar qual a chance de você ganhar 250 Tibia Coins Temanamente Tudo 100% seguro Acesse agora Link na descrição Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de Tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em BlackTalon.online local . E aí . . . e aí e aí ó ó vou tomar vou tomar a boxe aqui e aí e aí eu me tô relitou e aí eu tô com o bicho Eu vou morrer, desce, desce Tô com boxe, tô com boxe Morri, morri, morri Desce, morreu Vou morrer também Perninho, rapaziada Perninho, muita coisa, cara Muita coisa, cara Caralho, que time merda, velho Caralho, vai tomar no c***, cara Você tem que ficar na minha frente Piores do Brasil, cara Piores do Brasil, velho Oi, Juggernaut Passaram Passando Mano É só ir reto, só ir reto Vai, 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 vai Meu Deus Fica aqui, tem que usar o convívio Fica correndo, fica correndo, fica correndo Tomei trap, morri Morreu ou não? Vou morrer, vou morrer, vou morrer Calma, desce, vai Calma, calma Morri Ai, vou tomar no c***, velho Ó, porque que foi Eu falei pra tu ir pela direita Eu fui pela direita, c*** Eu fui, cara Eu fui, cara Me ajuda aqui, ô Marcos Onde que é a árvore? Ali no meio, aqui, aqui no meio Mano, tem muito, bicho Ai, vou morrer Ai, fiquei sem mão Aqui, aqui no meio, aí no meio Vai tacando, vai tacando, vai tacando Vai tacando, vai tacando Eu morri, cara Eu morri, cara Ah, mano, você tá jogando comigo, cara Não, isso aqui não é verdade Isso aqui não é verdade não, cara É, eu vou chorar, velho Eu voltei em um level Mano, não deu, eu taquei Era pra atacar e a gente ia ficar estacado, Brucer Aí eu tive que sair porque você saiu fora, mano Era pra atacar? Vamos embora, vamos embora Não, pera, vai devagar, vai devagar, pô Minha zumba é tudo minha, eu não passo, espera, espera Viado, eu tô passando, falou pra vocês Vai, 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 vai Vou ir embora Um abraço Meu Deus, meu Deus, eu vou morrer Se morrer, já tem, já tem bless do Henrique Pode morrer, pode morrer Já tem bless, já tem bless Avont, 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 avont 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 é o caralho, porra Avont é o caralho Aí, porra Ganhamos, porra Conseguimos Obrigado, capetaço Obrigado Dale, rapaziada Dale, te amo, cara Oh, meu Deus do céu Oh, meu Senhor Ai, meu Deus, eu vou te orar Eu vou te orar Eu vou te orar Jesus, velho, o que é isso, velho Ai, 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 ai Se inscreva no canal. 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 O pior boss da minha vida foi agora. Eu fui fazer face de GD com o Dudu. Mano, Lutabra é impossível do time da Oz ganhar, tá mano? A gente nunca vai perder Lutabra em hipótese alguma, mano. É isso. Lutabra é blindada, tá ligado? Não vem com esse timezinho da Série C aqui jogando contra o Barcelona não, que a gente vai humilhar. Aqui é Lutabra, rapaziada, ó. Ô, aceita geral lá, ô folgado. Rapaziada, ó. Eu vou dar grana pra todo mundo, velho. Até pra quem é free account, pra quem tá level 8 e saiu de hook agora de Downport. Tem essa não. Todo mundo vai ganhar. Oi. Para aqui, ó. Para aqui pra pegar a grana na mesa. Tá ligado? É um exemplo, ó. Parou aqui. Pegou a grana. Andou pra esquerda. E subiu. Só isso. Só o básico. Beleza, Elton? Beleza? E desce ali na escala do sul. Não fica na stack, tá? Não é pra ficar destacado em mim. Nossa, eu esqueci. Pera aí, pera aí. Ô. Pera aí. Puxa lá. Pera aí, pera aí, pera aí, Climax. Ô, se diga, ó. Eu vou até postar no Instagram aqui, ó. Eu vou até postar no Instagram. Essa BP aqui de 20kk. E eu dando dinheiro pra geral. Pega, pega. Chave, pegue, chave. Tá logo. Olha o cara que tá com pressa, porra. Tá com pressa. Só anda um, hein. Só anda um, hein. Tchau. 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 Amém. 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 Tem pé, Xaira. Tem pé? A Sorinha pegou já? Pega aqui. Tá, ó. Agora escuta. Desce e reloca todo mundo aí. Os meios. Desce escadinha aqui e reloca. Pra tomar TPM. Deixa logo, deixa logo Todo mundo pegou o grana né Deixa logo, deixa logo